Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Caçador de Cabeças No último episódio a gente spawnou esse portal aqui que ele leva a todas as dimensões do Nevermind Todas não, algumas, tem algumas que tem suas exceções Mas pra quem não viu, vai lá, foi o último episódio Além disso a gente fez a nossa Advanced Enchantment e mais algumas coisas como essa ex aqui boladona E a gente aposentou a Demoinho, que era a nossa espada que já tava um pouco tempo com a gente Mas enfim, dá uma conferida lá que tá bem da hora Mas galera, como vocês podem perceber aqui ó, meu level de caça tá no 34, meu XP tá no 71 Eu tô com uma armadura totalmente diferente, encantado, o que que aconteceu? Eu tentei spawnar o Coralos, o que que é o Coralos? Pra quem não sabe, Coralos é o próximo boss da nossa lista Sim, ele é o depois ali do Smash, se não me engano é isso, foi o último boss, isso, foi o Smash que a gente matou E o que que eu queria fazer no episódio de hoje? Eu queria matar ele, só que aí é o que tá Eu gravei, eu tentei, eu spawnei ele três vezes E pra gente conseguir spawnar ele, a gente tem que matar um mob Esse mob, quando a gente mata, ele tem a possibilidade de vinho Coralos de 1 pra 50 Sim, é mais ou menos 2% de chance, então é muito difícil E o que que aconteceu? Nossa armadura quebrou, a gente morreu muito fácil Mesmo com maçã, vocês podem ver que eu tô com uma maçã aqui, eu gastei muita maçã Eu gastei muita coisa com aquele mob, tanto que ele quebrou minha armadura Vocês podem ver que ela tava encantada, com protection e com inquebrável, sério Ele regaçou a minha armadura Então, o que que eu pensei? Tem um portal ali, que eu spawnei há uns episódios atrás, só que eu ainda não explorei Eu queria ver o que que tem naquela dimensão, porque eu ainda não entrei, eu não sei como é que ela é Eu queria dar uma explorada no episódio de hoje, por quê? Porque a gente precisa de armaduras, a gente precisa de uma coisa melhor A gente precisa de uma coisa mais resistente E a gente precisa de uma coisa que aguente mais dano Porque senão vai complicar muito E caramba, por que que tem aquelas terras ali na frente, eu não sei Falando nisso, eu vou precisar de bloco Então eu vou pegar essas terras e eu vou colocar pra conseguir subir lá, né Mas ok, então galera, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou tentar entrar nessa dimensão e ver se eu acho alguma coisa melhor Ver se eu acho um boss, não sei Eu vou dar uma explorada nessa dimensão, porque tá na hora da gente fazer alguma coisa assim do gênero Então bora entrar nessa dimensão rosa, né Porque o portal é rosa, então caramba Caramba, é tudo escuro isso aqui E eu não tenho blocos pra ficar indo de uma ilha pra outra Bom, então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um buraco Caramba, a gente tá com haste Eita, a gente tá com haste Nossa, que engraçado A gente tá muito rápido e o haste é infinito? Sim, é infinito Então, o que que eu vou fazer? Eu tô vendo que essas ilhas tem alguns Só folhas, algumas coisas E lá pra baixo, será que é void? Não, lá embaixo tem fundo Hum, interessante isso Então, hum Tem mais... Sério, eu não tô entendendo nada disso aqui Então deixa eu ir com calma Caramba, isso aqui deu pra gente Visão noturna, um bom Lá é bedrock Então, tá Então não vai ter muita coisa pra gente fazer Então o que que eu vou querer fazer hoje? Galera, eu vou fazer o seguinte Caramba, tem bicho aqui Deixa eu... Sai, 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 sai Beleza, matei ele Deixa eu comer a maçã Senão eu vou acabar morrendo E eu não quero voltar pra casa ainda tão cedo E eu não tô conseguindo me recuperar Beleza, tá me recuperando, ok Tem alguma coisa estranha ali Mas ok, galera Como eu tava falando pra vocês Eu vou precisar da ajuda de vocês Agora Eu, sério Eu convoco todos vocês que manjam do Nevermind Todos vocês que manjam desse modpack Eu vou deixar uma print de todos os mods aí na descrição Vocês pegam, dêem uma olhada e me ajudem Por quê? Porque eu preciso saber Como eu consigo uma armadura melhor Qual armadura é melhor? Porque eu não sei Eu tento procurar às vezes E eu não acho Eu não sei se eu tô deixando passar algum mod em branco Eu não sei Então, galera Eu vou precisar da ajuda de vocês E caramba Será que Eu vou pular lá embaixo Não tem como eu ficar descendo isso aqui não, tá? Eu vou pular aqui embaixo Morreu, morreu Beleza Caramba Isso aqui é água Hum, interessante Tá, tem um portal pra lá Um negócio meio estranho Que tem no Nether Hum, tem uma Caramba, essas aqui parecem umas dungeons Tem isso aqui Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar subir nesse aqui primeiro e depois eu vou pra ali Vamos ver se tem alguma coisa interessante nisso aqui, tá? Deixa eu colocar Beleza É bom dessa água aqui embaixo que a gente, como eu posso dizer, a gente pode pular e não vai dar nenhum problema Isso é relativamente bom Tá, ali em cima tem uma caixa Eu vou ver se aquilo ali é um baú, um spawner Eu vou ver o que que é aqui Então vamos lá Visual altar Isso aqui é um altar Hum, tá Não dá pra quebrar isso aqui Vamos ver se a gente consegue quebrar com a picareta Beleza Dá pra quebrar com a picareta Vamos ver se tem água aqui dentro, né? Porque esse Provavelmente deve ter Caramba Isso aqui é rígido Então Talvez tenha Talvez não tenha Só vou quebrar mais alguns Tá Então Eu acho que aqui não deve ter nada Vamos pra ali E caramba Tem uns mobs ali Tem uns mobs ali Ali tem uma plantação Tá Eu não tô entendendo nada disso aqui Vamos continuar fazendo o que a gente tá Continuar Por aqui Por cima mesmo E caramba Eu tô vendo que vai faltar madeira Qualquer coisa eu me mato Eu volto aqui depois E eu pego alguns blocos em casa Porque bloco é o que mais tem E é E é isso que vai acabar acontecendo Porque eu não tenho mais nada aqui Só tenho isso Hum Ok Eu não vou conseguir chegar ali E eu tô vendo que isso aqui parece uma dungeon Ó Tem um baú ali Parece Eu não sei Então o que que eu vou fazer Eu vou dar um jeito No caso eu vou me matar Afogado aqui Hum Beleza Calma Nossa Só tem um nível de água Que negócio estranho Tá Eu vou me matar aqui galera E vou pegar uns blocos lá em casa E quando eu tiver com esses blocos Eu volto com vocês Então Até lá já Bom galera Eu voltei aqui E andei dando uma estudada no mod E eu percebi algumas coisas Bom Aqui a gente consegue Spawnar Um boss Nessa plataforma aqui Com aquele altar Só que pra isso A gente precisa Achar um mob Sendo que aqui Tem vários mobs chatinhos Que eles derrubam a gente Que eles são engraçadinhos Tipo esse É sério Isso é muito irritante É Isso vai ser Tecnicamente um problema E como a gente faz pra achar É Esses mobs Esses mobs São parecidos com esse que eu achei Só que ele tem Em vídeo de só dois olhinhos aqui Eles tem mais um deitado Esses mobs Eles vão dropar um item Com esse item A gente vai ativar No nosso altar E a gente vai ter É o visual lente Alguma coisa assim Se a gente conseguir É O item Hoje eu ainda consigo Matar ele Mas eu acho que vai ser Meio difícil Porque eu não tô nem conseguindo Dormir É É Achar o mob E Do que que eu tava vendo Ele é algo Difícil de ser encontrado Ele é algo raro Ele é difícil de ser spawnado Então o que que eu vou fazer Eu vou Dar uma olhadinha Naquela estrutura ali Por quê? Porque eu não sei o que que tem lá Eu sei que Nesse negócio aqui Não tem muita coisa Porque eu já andei dando uma olhada E não tem nada Falando nisso Eu vou tentar subir ali Mais uma vez Porque né Vai por via das dúvidas Eu não olhei 100% Eu acabei morrendo Porque tinha alguns bichos Meio chatos ali Que me atrapalharam Mas É A gente volta lá Eu quero ver se tem mais alguma coisa Se a gente consegue mais alguma coisa aqui Porque isso aqui é uma prisão Galera Sim Isso aqui é uma prisão É Tem alguns presidiários ali Meio peculiar Vocês já vão perceber isso aqui Por causa disso Ó Deixa eu quebrar esse vidrinho E caramba Aqui não tem nada não Então ok É Olha isso aqui Que engraçado galera Eles tão de amarelo É Eles tão de amarelo Sim Pra variar Eles tão de amarelo aqui E Todo bandido Tem que ficar de amarelo E eles não perdoam Nem mesmo aqui Caramba Esses bichos aqui Pior que tá meio escuro isso Eu vou dar uma olhadinha No meu brightness Pra ver se a gente não Tá Beleza Tá no claro Então É Não tem mais o que fazer Só no editor mesmo Agora Vamos ver se eu deixo isso aqui Um pouco mais Claro Um pouco mais É Visível E tem um bicho Me batendo Tá Foi embora Mas ok Como eu já percebi Aqui não tem nada Então Vamos embora daqui Vamos fugir da prisão E Vamos ver se a gente Acha Mais alguma coisa De interessante Aqui nessa dimensão Bom Tem esse Mob aqui Chato Por Por sinal Parece um esqueleto Que atira mil flechas Mas ok Aquilo ali não tem Nada Só tem aquelas plantas Que eu acho que não vão servir Pra nada Porque Eu tava dando uma olhada Aqui a única coisa Que pode realmente Interessar a gente É esse boss Se eu não me engano Ele é um dos nossos troféus É Alguma das nossas cabeças Então Vai ser interessante Ir atrás dele É Ir atrás desse boss Mas Eu não sei se a gente Vai conseguir achar Por quê? Porque É complicado É difícil E Pode ser algo Que A gente não vai conseguir Procurar A gente não vai conseguir É Vamos passar Uma boa parte Aqui Ou Eu deixo O próximo episódio Pego em off Eu não sei O que eu vou fazer Eu também não sei Quanto que já deu De vídeo Esse Esse episódio Aqui Eu vou tentar Achar ali Vou ver O que que tem Naquilo ali Porque Bom A gente não conhece Nada ainda Dessa dimensão Eu tô vendo Que ali é Mais uma cadeia Pra cá Mais outra cadeia Então O que que eu vou Ter que fazer Eu vou E nesse altar Parece um altar De oferenda Que tinha no nether Então Eu não sei O que que pode ter ali Vai se tem Algum item E parece um spawn Daqueles mobs Que Eles são parecidos Com Os mobs Que eu falei Pra vocês Só que Não é esse Então Caramba Eu vi alguma coisa ali Não Só a impressão minha Ok Vamos tentar subir ali E vamos contar A sorte né Pra que nenhum safadinho Algum esperto Tente derrubar a gente Novamente Porque Tá complicado isso aqui Mas ok Vamos lá Seria Interessante A gente conseguir voar Sei lá O Morph Pena que o Morph Bugou aqui Senão o Morph Ia ajudar Ia facilitar Muito a nossa vida Mas ok Vamos ver O que que tem Caramba Lunar Creation Table Tá Deve ser alguma coisa De criação Isso aqui tem como pegar Não Eu quebrei isso aqui Eu quebrei Tá Não tem como pegar Realmente isso aqui Engraçado Que não tem mais O que fazer Não tem mais o que fazer A única coisa que tem São essas cadeias São esses mobs Que dropam Nascem aleatoriamente Nessas Nesses planetas Nesses mundinhos Que tem aqui É uma dimensão Muito louca Uma dimensão Que tipo Não tem nada a ver Vai ser É complicado isso aqui Mas ok galera O que que eu vou fazer agora Eu vou atrás daquele mob Eu vou ver se eu encontro ele Vai se eu acho ele por ali Se eu encontrar Eu volto Com vocês Então Até já É galera Eu tô aqui há muito tempo Infelizmente Eu não achei Eu acabei descobrindo Que essa plantinha aqui Dá visão noturna É algo bem interessante Mas também é algo bobo Porque a gente sai daqui E não funciona Ela é só pra tentar ajudar A achar os mobs Que por acaso Vocês podem até dar uma olhada Aqui Eu não achei Sério Eu andei muito isso aqui E é complicado Ficar andando Isso sem voar Então galera Preciso que vocês me digam Se tem alguma coisa Pra mim voar Pra mim Pular Algo que seja mais fácil De eu estar me locomovendo aqui Pra achar O nosso Mob Se eu não me engano Na verdade É É isso Ele é Esse mob aqui Só que ele tem Mais dois olhos Aqui do lado Ele tem quatro olhos Em vez de dois E sério Eu andei muito Muito mesmo E eu não achei nada Sério Ele é muito raro Ele é muito raro E também é 100% De chance De dropar Mas é algo complicado Ficar achando esse mob É Nesse 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 lugar aqui Eu até tô meio Paranoico De ficar Olhando aqui Porque Vai se eu tô encerrando o vídeo E ele spawna Não sei Vai Vai que a sorte Tá do meu lado Mas eu acho que isso não vai acontecer Então é isso galera Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Que ajuda muito a série Apoia muito a gente E se você sabe Alguma armadura Pra mim tá fazendo Alguma coisa Pra tá me ajudando Escreva aí nos comentários Ou me digam lá no Twitter É Arroba João L Me sigam lá Conversem comigo Eu tento responder Todo mundo lá numa boa Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um abraço E tchau 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 Tchau